Olá, sou Mônica Matarazzo. Estamos aqui no planeta Terra, onde neste exato ponto, seres humanos alegam terem visto luzes brilhantes em zigue-zague, em forma de disco. Através de imagens da nave desordeira, nossa equipe achou o delinquente no planeta THX 1138. Vejam a reportagem. Ah, era por volta do quinto ciclo lunar. Todos já estavam hibernando em suas cápsulas hiperbáricas, quando de repente ouvi um ruído vindo do espaço porto. Fui investigar e vi a minha nave toda deteriorada. Ah, eu tava entediado, né? Aí a galera me chamou no grupo telepático perguntando qual é a boa. Aí eu falei, hashtag partiu baixo terra. Ele roubou a minha nave. Roubei não. Peguei emprestado. Esse filho de uma estrela morta me coloca neon. Ah, 17. Um fumezinho, xenon. Rebaixa e ainda coloca aerofólio em torno da nave toda. Mas é feio, mas é KDTzinha que nós conquistaremos com paz. A vontade é de matar esse cópia de um clone. Ele que tá reclamando de quê? Ainda enche o tanque todinho da nave lá em Marte, pô. Aí me vai pra terra. Errei, errei. Me faz um show protécnico. Vacilei, vacilei. E de quem é a culpa? É minha. Mas quem é que nunca fez isso, né? Porque a porra da nave tá no meu nome. O meu pai reclama, mas quando tava na minha idade fez coisa pior. Lembra de Roswell? Ah, aquilo eram outros tempos. Não tinham tantas câmeras para se registrar como hoje em dia. Caiu de nave e ainda deixou dois amigos pra trás. Se não fosse meu avô ter conhecimento no governo americano, cuzão. Se o meu filho continuar falando de Roswell, eu vou tacar ele num buraco negro. A culpa é da mãe dele, que era 51 Atenha, que quando eu precisei usar o cinturão de glória, ela não deixou. Saudade de mamãe. Agora ele vai pagar pelos seus crimes. Ficou doidão. Atropelou um astronauta. Ah, meu pai vai pagar a fiança. E não só desobedeceu a mim, como desobedeceu as leis de um planeta inteiro. Até trouxe uma humana pra ele disse ser capo. Quanto é a fiança? Alô, galera de Caxias! O canal isso vai dar com a peça primeiramente comédia aí no Teatro Raul Cortez no dia 3 de junho de 2016. Então se liga no bagulho, ó. Vai lá e já compartilha os ingressos, meu cumpade. Não esquece de dar o like no vídeo. Clica aí no vídeo da semana passada. E deixa o compartilhamento também, meu parceirinho. Daquela moral. Demorou! Demorou!